Meu amigo, essa vida é uma jogada nesse mundo Não vale a pena competir e só vai cair no buraco Meu irmão, olha a vida e fica atento nesse mundo Sou os fortes é que vencem e nunca caem no buraco Anunciam que tem vagas, mas todas já tem donos Conseguis mau emprego, o patrão não dá salário Com o azar da tua vida, crias o pequeno dano O patrão te joga fora e corta todo o seu salário Vou pra casa de vovô fazer um pouco de macumba Talvez a vida que eu leve possa ser indiferente Mas quando volto dou conta que o destino me persegue A macumba de vovô só foi piorar a minha vida Meu amigo, essa vida é uma jogada nesse mundo Não vale a pena competir e só vai cair no buraco Meu irmão, olha a vida e só vai cair no buraco Sou os fortes é que vencem e nunca caem no buraco Meu amigo, essa vida é uma jogada nesse mundo Não vale a pena competir e só vai cair no buraco Meu irmão, olha a vida e só vai cair no buraco Sou os fortes é que vencem e nunca caem no buraco E aqueles que não estudaram, todos hoje são patrões Você que estudou muito, olha só pra tua vida Olha o filho de fulano, cresceu junto comigo E agora onde anda, já não é o meu amigo Vou pra casa de vovô fazer um pouco de macumba Talvez a vida que eu leve possa ser indiferente Mas quando volto dou conta que o destino me persegue A macumba de vovô só foi piorar a minha vida Não vale a pena, não dá Não vale a pena, não dá Não vale a pena, não dá Nova Laténa, não dá Meu amigo, essa vida é uma jogada Nesse mundo, não vale a pena Competir, só vai cair E no buraco, meu irmão Olha a vida e fica Tento nesse mundo Sou os fortes que vencem E nunca caem no buraco Meu amigo, essa vida é uma jogada Nesse mundo, não vale a pena Competir, só vai cair E no buraco, meu irmão Olha a vida e fica Tento nesse mundo, só vai Fortes que vencem e nunca caem no buraco